Em tempos de distanciamento social, a Câmara Municipal de Jundiaí realizou uma audiência pública diferente. Com plenário de portas fechadas, o público pôde fazer suas perguntas de maneira online e os gestores acompanharam os debates também remotamente. Infelizmente essa pandemia traz prejuízos incalculáveis para a sociedade, principalmente nas questões da saúde, porém as pessoas precisam se reinventar, a Câmara não é diferente. Nós fomos atrás da tecnologia, hoje nós conseguimos fazer audiência mesmo com as portas fechadas. Em pauta estava a Lei de Diretrizes Orçamentárias, peça fundamental para a elaboração do orçamento. E como era esperado, o impacto da pandemia na economia da cidade esteve no centro das discussões. Nós temos um cenário de preocupação, a economia realmente vai estar mostrando que vai atingir patamares de nível de atividade econômica com uma retração muito forte no PIB, isso mexe naturalmente em toda a questão do emprego, da renda, que é uma questão que nós estamos trabalhando muito forte para poder proteger, não deixar as empresas fechar, não deixar com que a pessoa que tem renda fique sem a renda, porque na medida que ela fica sem a renda você tem que socorrer. Enfim, estamos fazendo o possível, inclusive no sentido de manter a arrecadação tributária para a gente poder fazer o enfrentamento da pandemia e prosseguir com as políticas públicas. Para tentar equilibrar as contas públicas, Parimosk explicou que a gestão será feita com ainda mais cautela. Nós estamos preparados para poder fazer um bom planejamento, enfrentar com racionalidade, com responsabilidade e colocando toda a eficiência da máquina pública para combater a pandemia e tocar as políticas públicas principais sem deixar parar, principalmente investimentos que são protetores de emprego e outras ações que são relevantes no sentido de a gente não perder qualidade de vida e, de novo, sempre de maneira absolutamente responsável, não estourando as contas da cidade nesse momento de dificuldade. Os vereadores avaliaram o planejamento como responsável e elogiaram a manutenção dos investimentos em obras e ações que já estão em andamento. Principalmente na questão da saúde, algumas unidades que vão passar por reformas estão sendo garantidas nesse investimento e ter essa preocupação com o dinheiro público de você não criar muito déficit, muito gasto, que realmente a gente não tenha como suprir esses recursos. Principalmente na questão asfáltica do município em áreas rurais, que tinha uma preocupação de receber esse investimento e agora fica aqui a certeza de que serão mantidas essas ações nas áreas rurais do município. Também ganhou destaque a questão da geração e da manutenção dos empregos. Jundiai não pode ficar na situação que ficará outras regiões do país. Com índice alto de desemprego vai impactar na economia, com a escassez de recursos vai ter mais problemas para a nossa cidade, então nós temos que reinventar a forma de geração de emprego. Jundiai tem toda a capacidade de sair na frente com as instituições, com a relação com a TVTEC, Fundo Social, com o SEBRAE. Nesta sexta-feira o gestor voltará à Câmara para apresentar à Comissão de Finanças e Orçamento o cumprimento das metas fiscais nos últimos quatro meses de 2019.